Brasil, aonde isso já ficou, duvido e descansar, o ar, o de gato a paz com o sol, o comandante. É para não ter adiante da César que é de César e a Deus de Deus. Acorda para amanhã e se lhe gosta, menino, história, história de um coração maior. Pela é pra comar, cinco de samba, mato depois, isso é cedo mais complexo, mais ingressante. Isso é cedo mais complexo, mais ingressante. A boca é lei, proclamação de independência, a nunca mais. Portugal reconhece a Guiné-Bissau, sua nação superarou. Combatentes entre a praça, comandante sempre diante. O tempo passa, vai ver coisas passam tarde. O ueño, o caos, o mate ou o caos, vamos sempre comandante, preciso pensar. na cúmulo, o caos, o caos. O caos do 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 caos. Fica adiante sempre Fica adiante sempre Fica adiante sempre Invito por meio Fica adiante sempre O povo nasceu Fica adiante sempre Invito por meio Reeleição do presidente Nino Vieira Cambança passa na calma Viva Prezi Continua comunidade nacional Nino Vieira Viva Prezi E entra cartão de montamento Nino Vieira Rumpi camisa 12 Rampillado mais un dia Arriba 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 Baixo 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 Lelelelelelelelele Viva Prezi Continua a comunidade nacional Minha uviera Lelelelelelelelelele Viva Prezi Vienta a cartón de uma mesa Minha uviera Lelelelelelelele Viva Prezi